Ora bem, vamos escolher uma senhora. Aleatoriamente, como é óbvio, isto não foi ensaiado dez vezes há uma hora e meia atrás. Vamos a isto. Vamos ver a primeira pessoa do público a quem vamos ler o pensamento. Ela vai aparecer nos ecrãs. Peixes. Porquê peixes? Porque é aquele aquário. Isto devia ter era gatinhos. Gosto tanto de gatinhos. De gatinhos e de vinho tinto fora das refeições. Vai. Muito obrigado por terem escolhido uma familiar minha que vai agora... Que vai estar lixada comigo para sempre. Vamos a outra pessoa do público. O pensamento deste rapaz. Esta roupa faz-me mesmo elegante. É fashion. Cheio de autoestima, outra pessoa. Agora um homem mais velho. Um pouco mais velho. É pachiça que este programa dá tarde. A última vez que fiquei acordado até esta hora foi por causa do Viagra. E não há que ter vergonha nisso. Uma rapariga agora. Ai, ai, ai. Ai, se for devagarinho ninguém nota. Eu não posso é fazer barulho. E o cheiro... Olha, pode ser de qualquer pessoa. Por isso aqui vai. Ai, opa. Esta transia prendinha. E só mais um par de pessoas. Pensamentos de membros do nosso público. Está, está aí. Está a giro o programa. Está, está, está a giro. Mas eu, é pá, eu tenho uma sugestão para tornar isto ainda muito mais interessante. Um filme porno chamado... Cinco Prominentes. Sou muito criativo. Acho que podemos ficar por aqui, se que é nada. Não. Está bem. Só mais um. Há aqui, há aqui mais um homem do público. Parece que está a pensar naquele rapaz elegante. Dá bocado. Fonix. Aquele gajo da roupa esquisita é mais bicha com sabonete numa casa banho de uma da Lisboa. Muito obrigado pelo seu pensamento. Muito obrigado pelo seu pensamento. Muito obrigado.